Conhecimento é a base de qualquer carreira. E é por isso que a FEVALI, uma das universidades mais inovadoras do sul do Brasil, oferece as oportunidades que você precisa para crescer no mercado. Afinal, seu conhecimento, qualificação e experiência definem aonde você pode chegar. Conheça nossos cursos nas áreas Saúde e Vida, Gestão e Tecnologias, e Sociedade, Educação e Humanidades. Saiba mais em fevale.br barra pós. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Universidade FEVALI. Conhecimento para inovar o mundo.